E oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês um tour aqui por onde eu moro, para vocês conhecerem um pouquinho mais. Eu vejo que essa é uma dúvida que tem bastante aqui no canal, se aqui é interior, se aqui é chácara, como é aqui, se aqui é condomínio, também já me perguntaram. Então hoje eu resolvi compartilhar com vocês um vídeo bem diferente, mostrando um pouquinho do que tem por aqui. Espero muito que vocês gostem, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, bora para o vídeo. Bom gente, para começar, essa aqui é a minha casa. A gente ainda está no processo de terminar ela na parte externa, mas assim que a gente terminou fases importantes na parte interna, a gente já entrou para morar, né? Então como vocês podem ver, a parte do alicerce ainda precisa ser terminada, não temos ainda calçada, que a gente já falou num vídeo que iríamos fazer. Tem muita coisa ainda para terminar, tem o muro do meu sogro. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó, essas pedras. A gente precisa terminar ele para poder fazer aqui o nosso pátio. Mas, como vocês podem ver, aqui é bem interior. A gente mora numa cidade, bom princípio, então aqui é mais retirado do centro. Estou fazendo um vídeo para vocês conhecerem um pouquinho. Não tem muitos vizinhos, são poucas pessoas, mas aqui todo mundo se conhece, aqui é um lugar bem seguro. Continuando aqui, mostrando para vocês, aqui do lado da casa, tá? Vou mostrar essa ferramenta que meu sogro utiliza para trabalhar na roça. Então ele tem algumas roças por aqui. Como ele está utilizando com frequência para não tirar lá do galpão, ele está deixando aqui na lateral da nossa casa. Então não tem problema quanto a isso, porque do mesmo a gente não tem pátio, não tem nada ainda aqui e aí vai ficar aqui por um tempo. Vou mostrar para vocês. Aqui está o poço, que já foi fechado. Eu também gravei aqui no canal todo o processo de fazer a parte de fechar ele. Aqui tinha sempre água corendo, né? Então foi feita a primeira etapa, que foi fazer o poço. Foi largado as pedras que a gente estava aguardando a prefeitura trazer. E agora só falta, depois que a gente começar a mexer no pátio, tirar o excesso de tere aqui e largar ali em cima. Estou mostrando aqui mais longe para vocês. Aqui, onde vocês estão vendo essas pedras, a parte do poço, futuramente vai ser tudo uma coisa só, um pátio só. Então vai ser bem mais amplo aqui em casa. A gente vai poder fazer o nosso pátio. Bom, só peço para vocês ignorar um pouco a questão dessas bagunças e coisas que estão aqui. Claro que tem uma cadeira quebrada ali, mas o lixeiro eu só passo aqui, para vocês terem uma noção, a cada 15 dias. Então não é uma vez por semana, como eu era acostumada lá onde minha mãe morava. E é assim, a gente vai tentando organizar. Quero mostrar para vocês, ó, uma caixa de abelha. Sim, o meu sogro deixa ali em cima. Então tem que passar aqui. No início eu passava aqui e eu tinha medo, tá? Confesso para vocês. Mas agora eu não tenho mais medo, eu passo aqui bem tranquila. A não ser nos dias que estão fazendo a retirada de mel. Então as abelhas ficam bem bravas e eu evito passar aqui. Mas no mais, elas ficam ali. Um detalhe que eu esqueci de falar para vocês. Tem dois dias que o meu sogro mexeu ali na parte das abelhas e tem um cheiro muito forte de mel aqui. Então hoje elas estão bem atentadas, tá gente? Então eu passei rapidinho. Mas vou continuar mostrando aqui para vocês um pouquinho de como é aqui. Quando a gente estava construindo a nossa casa, no início nós deixávamos então a areia, pedra, tudo que vinha com o caminhão aqui nessa parte. Já gravei muito vídeo para vocês em que aparecia a gente preparando a areia. Era aqui nesse espaço. Então eu lembro, eu e Adriano, quando a gente buscava areia para levar ela para casa, nós estávamos aqui e aí a gente levava para lá. Porque não tinha um acesso, o caminhão não conseguia ir para lá 100%. E também precisava de espaço para trabalhar na casa. Então vou continuar mostrando para vocês. Essa parte aqui do meu lado é a esterqueira. Então o meu sogro também tem porcos, né? Aqui dentro desse galpão. Aqui fica um silo, que é onde fica a areiação dos porcos. E aqui do lado é onde fica as ferramentas e o carro do Adriano, as coisas que eles precisam para trabalhar. Então vou continuar aqui mostrando para vocês. Bom, gente, continuando aqui. Só não vou entrar lá dentro porque as cortinas estão abaixadas. Posso mostrar para vocês por aqui. Os porcos se assustaram, gente, mas vou continuar. Então meu sogro, então, cria. E quando eles estão grandes, eles buscam eles. Mas por enquanto ainda não está na etapa. Olha, gente, aqui é um outro galpão que tem também. Vou mostrar para vocês. Ah, lá tem gatinhos também. Só que aqueles gatos que estão aqui, eles são arisco. Não dá para pegar eles. Enfim, vou continuar. Ó, aqui fica a parte de gado. Ó, aqui tem um. Vou mostrar esse. Gente, aqui tem o trator. Aqui também fica a parte de vaca, né? Essa caretinha aqui, essas caixas, ele utiliza, então, para tratar os bichos. Ali está, ó, o que ele dá para eles comer. Vou passar aqui. Saindo, então, desse primeiro galpão, vou mostrar para vocês aqui onde ficam os bois e mais umas vacas. Olha que lindo, gente, esse. E olha a vista aqui. Também é muito bonito. Outro detalhe. Aqui em cima também. Aqui em cima também tem mais uma caixa de abelha. Só que eu até acho que está inativado, porque não tem mais nenhuma. Mas, geralmente, ficavam todas as abelhas aqui. E quando a gente passava de trator, me dava muito medo das abelhas pegarem. Mas elas já eram acostumadas. Bom, vou continuar. Agora eu vou mostrar para vocês o terceiro galpão, eu diria. Então, que é onde fica mais coisas aqui do meu sogro. Bom, gente, como vocês puderam ver, é tudo muito simples, né? É tudo muito interior mesmo. Tem um terneirinho. Ó, vou mostrar para vocês. Eu tenho um pouco de medo, tá? Eu confesso. Por mais que eles não fazem nada, né? Ó, as galinhas lá, corendo lá para baixo. Aqui tem uma vaca. E aqui um terneirinho. Ai, gente, eles são muito lindos. Geralmente, aqui fica os terneirinhos, sabe? Quando nasce. Então, meu sogro, geralmente, tem eles todos juntos aqui perto. Vou passar por aqui. Ele tem mais medo de mim do que eu dele. Mas vou mostrar eles aqui, ó, para vocês, mais de pertinho. Ó lá, um pequenininho. E tem mais eles aqui, ó. E aqui já está os maiorzinhos. A parte das ovelhas que tem aqui. Estão vindo aqui, tem as ovelhas. Elas ficam nesse cantinho aqui. Aqui, hoje, está com um mato bem alto para estar passando aqui. Mas eu vou tentar mostrar para vocês. Ó, gente. Não sei se vocês vão conseguir ver elas. Aqui, ó. Tem uma. E lá está no fundo elas também. E, gente, assim. O terreno aqui do meu sogro, ele é todo lá para baixo. E, onde tem todo esse mato fechado, vai mais para lá ainda. Tem uns eucaliptos plantados. Então, é mais para lá ainda. Eu não vou ir lá para lá agora, porque eu estou sozinha. E também porque tem um mato muito alto para estar passando. E eu estou de bermuda. Eu vou me coçar muito. Quem mora no interior sabe que passar no mato aqui, coça da coceira. Então, vou continuar mostrando um pouquinho aqui. Ah, esqueci de falar. Vindo aqui, também tem galinha. Nesse cantinho aqui. Inclusive, uma aqui dentro. Bonhando. Ó, mais de longe agora para vocês verem. Ali também é um galinheiro. Aqui, então, fica... Agora dá para ver melhor, eu acho. E do lado também fica, então, o caretão, que o meu sogro trabalha. Gente, já estava indo embora aqui. E agora esse boi chegou aqui mais perto. Eu quero aproveitar para mostrar para vocês, ó. Ele mais de pertinho. Se vocês tivessem noção que esse bicho é maior que eu, vocês acreditam. Ele é muito grande. E eu não chego perto dele, a não ser que ele esteja ali do outro lado da cerca. Mas, continuando, gente. Vou agora voltar para lá. Lembrando, tá, gente, que tem mais roça para lá do lado da casa do meu sogro. Porém, eu não vou conseguir ir lá agora, porque tem gente lá, então, tenho um pouco de vergonha de gravar. Mas, vou ir mostrando para vocês, então, agora volta. Mas, voltando aqui agora, vou passar aqui de novo. Vou ir lá para casa agora. Quero mostrar para vocês a lateral lá, onde o Adriano vai começar logo, logo, a fazer, né, para a gente conseguir mexer no pátio. Mas, aqui, essa é a lateral que eu falei para vocês, que eu consigo mostrar melhor como é aqui a estrada. Ó, então, aqui eu mostrei, ali desce o asfalto e aqui na frente, ó, já é a estrada de chão. Então, acaba levantando poeira aqui, mas dizem que, futuramente, isso aqui vai ter asfalto. Aqui é a vaca. Essa vaca sempre está nesse quadradinho espiando, gente. Mas, vamos lá, vou voltar lá para casa, agora. Gente, então, aqui nesse lado, é onde o Adriano, ele vai começar a fazer esse muro também. Então, assim que ele fazer essa lateral do muro, ele consegue começar a mexer aqui no pátio. Tá? Até aqui, essas pedras paradas, ó, que é o que ele vai precisar para fazer ali a divisão ali com o meu sogro. e também, né, para poder depois estar mexendo aqui. Até porque, esse poste aqui, ó, já foi desvinculado com as casas. Ele está até solto lá em cima. então, depois aí, tudo isso aqui vai sair, tá, gente? Então, vai ser a entrada aqui de casa também, uma segunda opção. Mas, tá assim, ó, tá feio, tem mato, mas, logo, logo, né, a gente vai fazer uma coisa de cada vez. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Foi um vídeo bem diferente, né? Mas, eu queria mostrar para vocês um pouquinho de como era por aqui, já que era uma dúvida frequente que eu via aqui no canal. Então, eu achei necessário estar compartilhando com vocês, para vocês conhecerem um pouquinho aqui de onde eu moro também. Então, se vocês gostaram do vídeo de hoje, já deixa o like, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. E, isso aí, um super beijo para quem assistiu esse vídeo até aqui. E até a próxima. Tchau!